Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Agora você pode ser membro do canal. Na página principal agora temos o botão Seja Membro. Lá você vai saber todos os benefícios e como você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais. Encontrou o canal por uma indicação do YouTube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato perseguido pelo lobisomem de Maruim, no Sergipe. Olá Cícero Augusto e anfitrião, me chamo Valdisson. O que eu vou contar para vocês aconteceu com meu cunhado, que se chama Carlos Daniel, quando ainda era jovem, na cidade de Maruim, no estado de Sergipe. Eu acredito na sua história, pois esse fato aconteceu também com meu sogro, que é um homem sério e não gosta de mentiras. Enfim, foi assim, ó. Tudo aconteceu numa cidadezinha chamada Maruim, no interior de Sergipe. O meu cunhado, Carlos, tinha apenas 18 anos de idade. Na época, ele fazia supletivo num colégio Sabino de Ribeiro, durante a noite. Segundo ele, era das 19h às 21h30. Isso não era problema para ele, pois já estava acostumado a sair da escola e ir direto para a casa da namorada, antes de voltar para sua casa. Ele sempre chegava bem tarde na casa dele, quase todos os dias. Essa rotina se seguiu por uns dois meses, até que ele se viu frente a frente com uma coisa que, ele afirma até hoje, mudou seu jeito de ver o mundo para sempre. Cícero teve um dia, na parte da manhã, era uma terça-feira. O meu sogro saiu de casa para ir até a cidade comprar pão, pois eles moravam, era retirado, sem nenhum comércio por perto. Estavam na zona rural. Se não me engano, o lugar chamava Sítio dos Padres e ficava um pouco longe da cidade. Enfim, depois de ir até a cidade e voltar, o meu sogro estava meio estranho. Segundo a minha esposa falou na época, ela achou que seu pai parecia meio distante, pensativo. Ela estranhou, pois nunca havia visto ele ficar tanto tempo calado. Era um homem conversador, sempre animado, especialmente naquele período que estava de férias no trabalho. Foi então que ela reparou que ele foi até a cozinha e ouviu ele conversando alguma coisa com a sua mãe. Mas meio assim, cochichando. Na hora, ela não deu muita atenção. Achou que era algum problema particular deles. Um pouco depois, a minha esposa ouviu o pai conversar com seu irmão sobre assuntos do dia a dia. Até que do nada ele começou a falar sobre o horário para voltar para casa. Nessa hora, ela estranhou muito, pois ele nunca foi de falar sobre horários para voltar para casa à noite. Nem mesmo com ela. Porém, entendeu que provavelmente ele teria seus motivos e não quis se meter na conversa. Enfim, passou o dia. Quando chegou a noite, o seu irmão Carlos se arrumou para ir para o supletivo. Mas antes de sair, o seu pai apareceu com assério e falou para ele não se esquecer da conversa deles. E lembrando sobre o horário para voltar para casa naquela noite. Ele ficou meio sem entender, pois até tinha esquecido a tal conversa com o pai. E falou que iria para a escola e depois iria direto para a casa da sua namorada. E assim fez. Mas ele se lembrou do que o pai falou e resolveu sair da casa da namorada mais cedo, por volta das 11h40 para voltar para casa. Pouco antes de sair, ele reparou que a cachorrada na rua não parava de latir. Isso não chamou tanto a sua atenção naquele momento. Era uma coisa comum na região. Dando horário, ele se despediu da namorada, não queria arrumar a confusão com o pai e seguiu para casa mais cedo naquele dia. Infelizmente, isso não o impediu de passar por uma situação apavorante no caminho de volta. Ciceroa lhe contou que assim que pisou na rua para seguir andando, do nada os cães ficaram em silêncio. Sabe como são as cidades pequenas? Depois de um certo horário, não se vê quase ninguém andando pelas ruas. Mas isso nunca foi problema para o Carlos. Já estava acostumado. Mas naquela noite, ele teve uma sensação ruim. Seguiu andando mais um pouco e passou embaixo de um pé de mangueira, onde era o caminho de volta. Ele teria uma caminhada meio longa até em casa e teria que passar por um pesado momento na estrada com o chão de terra. Assim que ele entrou nesse trecho, começou a sentir um arrepio. Ele não sabia explicar. Não demorou muito e o silêncio foi quebrado por sons no mato, em volta da estradinha de terra. Ele conta que era passada de algum animal. Parecia um cavalo ou algo similar. Mas até aquele momento, ele não conseguia ver nada. A todo momento, ele olhava em volta ou leva para trás, mas não via nada. Ele apertou o passo com aquele som seguindo ele, oculto no meio do matagal. Mas quando ele virava para olhar, tudo silenciava. E as folhas do matagal paravam de se mover. Por um momento, ele pensou que poderia ser algum cavalo solto. Pois é, Cícero. Mas ele estava errado. Seguiu andando, já torcendo para chegar logo em casa. Não parava de sentir aquela coisa ruim. Aqueles arrepios, como se algo diabólico estivesse a sua espreita o tempo todo. Segundo Carlos, nunca sentiu nada parecido com aquela noite. Porém, sem muitas opções, ele continuou o trajeto. Parou de olhar em volta e seguiu em frente com um passo firme. Naquela altura, já achando que era coisa da sua imaginação, que era o cansaço do dia. Depois de mais alguns minutos de caminhada, resolveu olhar mais uma vez na direção de onde vinham aquelas passadas. O som estava vindo de uma rua que cruzava o caminho em um terreno baldio. Foi aí que ele conseguiu entender o motivo de toda aquela sensação ruim e dos arrepios que estavam por todo o seu corpo. Cícero, segundo ele, se deparou com uma coisa monstruosa. Era uma criatura que parecia um cachorro deformado e enorme. A sua pelagem era uma mistura de preto com marrom. De onde ele estava, conseguiu ver com bastante clareza a criatura. Ele travou na hora, mas até aquele momento a coisa parecia não ter visto ele. Estava virado olhando para o outro lado do terreno, mas não demorou para que o percebesse ali parado. Aí se virou na direção do Carlos e o encarou com aqueles olhos grandes e avermelhados fixamente. Naquele momento a criatura estava abaixada ou até sentada, parecendo um chimpanzé. Naquela altura, meu cunhado disse que perdeu o controle das pernas, a respiração. Estava em completo choque. Foi uma visão rápida, mas o suficiente para tirar o seu fôlego. Poucos segundos depois ele voltou a si daquele choque. E contou que só deu tempo de tirar os chinelos dos pés e começar a correr, sem olhar para trás. De onde estava, faltava pouco para chegar em casa. Faltavam uns 300 metros. Mas naquela situação insana, pareciam 3 quilômetros. Já quase sem ar, ele enfim chegou na porta de casa, que estava trancada. Por sorte, a sua mãe ainda estava na sala cochilando com a TV ligada. Ela acordou no susto com as batidas esperadas na porta e correu para abrir. Ela ficou muito assustada quando abriu a porta e viu o estado dele. Segundo ela, o Carlos estava com os dois olhos arregalados, de uma forma apavorante, e não parava de tremer quando entrou e sentou no chão em pânico. Pela forma que ele estava, parecia que ia infartar a qualquer momento. Em seguida, ele sentou no sofá, ainda pálido, e falou à sua mãe que estava passando mal. Ela foi rapidamente pegar água com açúcar. E em seguida, apareceu o seu pai, que acordou com a barulheira e foi até a sala, com olhar sério e com uma certa frieza, perguntou o que estava acontecendo. Foi então que o Carlos contou que havia visto um lobisomem. Cícero, essa revelação não pareceu espantar os pais dele, que se olharam de canto de olho enquanto ele bebia água com açúcar sem entender nada, ainda sem crer no que os seus olhos tinham visto há poucos minutos atrás. Depois de um tempo já mais calmo, o pai falou que soube de um colega que havia um rapaz que parecia estar observando o Carlos já fazia alguns dias. Ele falou para que ele não voltasse muito tarde para casa, pois algo ruim poderia acontecer. Pois é, parece que ele não estava errado. Cícero segundo o Carlos, depois daquela noite, ele voltou a ver a criatura mais uma vez. Era como se fosse uma maldição atormentando ele. Mas nada de pior aconteceu, até que a criatura sumiu. Então fica a dúvida do que seria essa criatura, ou quem era o rapaz que parecia persegui-lo. Será que ele era quem se tornava aquela criatura? Passado todos esses anos, ele nunca obteve uma resposta. Enfim, esse é o meu relato. Eu acredito no meu cunhado, naquilo que ele contou. E tenho certeza que serve como mais uma prova que o mundo é repleto de coisas além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos relatos da fera. O livro vem em formato pocketbook, com 193 páginas e formato brochura. Nos vemos em breve, aí na sua casa. Gostaram desse relato da fera? O que vocês acham? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que é possível tudo isso que foi contado? Deixem nos comentários e não se esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e o valor que nós vamos ter é muito maior. Grande abraço, até o próximo vídeo. Aproveitem e continuem vendo outros relatos incríveis nessas recomendações na tela. E se quiser ter o seu relato contado pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. e nos vemos. Legenda Adriana Zanotto